O Vaqueiro dos Bailes chegou! DJ Tom Máximo, dominando os ritmos que envolvem você! Adversário de São Miguel do Guamato! Bora começar! A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela E aí? É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Tom Máximo! Lembrete aqui! Deixa eu dar um ganhozinho, meu filho, por favor Eu! Eu te quero Caraval! Eternamente Bora, curtinho! Bora, curtinho! Eu vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Não pode ver um vídeo do Batata que ele fica assim Que eu desejo de te amar Não me canso de te amar Minha amiga Luan, Luana, Luciano e a Thammy de Paragominas Um abraço pra vocês! Eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor Meu amigo Breno Brasil O que mais quero O produtor do Crocodilo Alô Brasil! Você mandou o valor do amor que oferecia a você O meu coração chorou E o Mix Produção do Maranhão O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu E aí Pedro Nunes de São Miguel Deusa Dali João Da Aquarinha Mike O abraço Acelera, acelera meu filho Pra sempre amar E você! Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar E a galera da rádio Alvorada FM Alucídio de Souza E o Teixão e o Bruno Santos Aí você vai saber Perdeu o meu Deus Amor É caramba! Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos Me deixou tão só E aí Lucas Sores De São Domingo do Capi! Aqui! Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste E amigo parceiro Caco Doido E a primeira dama Alô Danielzinho! Uma coisa que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Aqui no baile do Alô É o DJ Tom que dá o show Ele é quem toca diferente Furioso E o Wesley Silva, Aluvir do Show Tom, 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 Massimo Caraval Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não Meu amigo Gordilho, assessor do vereador Aluísio Abaral Por ti E São Domingo do Capim Eu menti Eu chorei Meu amigo Lucas Luan Luciano Tamir De Paraguminas Eu cresci Com esse amor Eu vivi Eu vivi Te deixou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amigo Fabiano de Pichuna Alô Fabiano E aí preguiça Renato, Jami Japa Tão e tudo A equipe do solteiro Carabao Canal no Youtube DJs Máximo E a carteira com o nome Daniel Souza Alves Foi perdida Quem achou Procure o DJ Aqui Hoje acordei com saudade Carabao Carabao Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Um abraço aí o David Lucas Quero encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Aqui Eu amo a vida Aonde está você E aí querida Minha querida Oh Eu te amo Eu adoro você É o Carabao Fazendo você dançar Para um jiriri Com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Carabao Para um jiriri Com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Alô Big Pão Valdinho Xererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Xererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Atenção aí os bombeiros Por favor dá uma passada Aí no Rio Que tem gente Que já tomou todas E tá tomando um banho Tu quer E aí Fábio Sete Solinho Música Se inscreva no canal Dança, ó, ó, aí, dança, aí, ó, ó, aí, dança, aí Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa Vão dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é pra bacana, se for por um ideal Dança, agita que é legal E vai dançando, e vai, e vai dançando, e vai Tamo, e vai Tamo, e vai, 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 e Ela é o sonido que vai torcer E toda a galera da cúpula está aqui com a gente Você pode ligar meu bem Você pode ligar meu bem Você pode ligar meu bem Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Alô DJ Quinto Bala Um abraço DJ Gordo Pressão de Cacharel Não vou mais chorar Porque você não quer brincar assim Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Calma meu filho Que pressão é essa pai? Não vou mais chorar Porque você não quer assim Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar 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 Vai entender esse povo né Cássio e essa esposa Mais aqui meu filho Que eu tô cego Vem pra esse teu óculos aí E a comitiva E a comitiva Mega Shopping de Vigia Amigos do rock rompindo fronteiras Olha o abraço aqui atrás meu irmão Joãozinho do São Domingos A máquina de escutabilidade está aqui também Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar 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 não Não vou mais chorar não Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu quero ficar assim E o braço do açaí de São Domingos Capim e Rio do Nogueira E a galera da Barbearia E o Jardim e o DJ Gé Besson E o Jardim e o DJ Gé Besson Não vou mais chorar não Não vou mais chorar Não vou mais chorar não Eu já gostei de sofrer Eu já gostei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Eu já gostei de sofrer Eu já gostei de chorar Hoje eu só quero brincar com você Quero dançar com vocês Meu nome é Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará chegou Carabao O novo tempo já começou Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Disse que vai dar confusão Quando ele ver Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Você não quer mais namoro escondido, né? Fala pra ela pegar as coisas dela E vir morar contigo agora Pega as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Quero ser feliz contigo Oceano e Luiz te ama 11 anos junto Máximo O adega do chefe De Nova Timoteo Tio Bossa Do Detran Um abraço Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Furioso Quero que tudo Seja como antes E a galera de Mãe do Rio Leonardo Isciane Padrício Vanessa Ivanil do Gordo Toda a galera São Domingo do Capim Pé A lua Em direção A lua Estou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Carabao Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu E o Binhão da produção do Pira Saúde Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Rádio Hi-Fi Lembrei E a galera da metalúrgica J.B. Moraes Um abraço É muita raiva misturada com tristeza Olha eu caindo E a galera O grande Jorge Trã A edição Domingo do Capim Derrama Derrama Cerveja Vem Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Alô Nazaré Souza Te esperando aqui atrás Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os blocos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor E o Everardo Aleixo de Marituba Eu quero ir com você Não me lembra Aqui você tem moral Meu irmão Sempre Por favor Por favor Fica Me perdoa amor Se eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Meu amigo Miguel Ferro E o Nilson Bala Então fica Com o abraço do Tom Máximo Então fica Então fica Jamarim de Macapá Ronaldo Corre Do Coyote Grau São Domingo do Capim O Furafila O Furafila Caceteiro João Sem perdão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Carabao Eu fiz tanta coisa No passado Mas não Eu só digo uma coisa Quem procura Acha Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse Que ter outra Escutar Se eu tivesse Que ter E o Eduardo E a patroa Prata Uma seria você E a outra Uma filha sua Matheus Devisinho Show Com o olho Igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Uhul Tem a pergunta Será que não te dava certo Caraval Um episódio Que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora Nosso quadro Casando Na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha Atenção o Tiago Rosário Sua Identidade Seu documento Tá aqui Ela tem dinheiro Rapaz Nossa vida Só existe na minha Cabeça Vai ser amor Mesmo Não sendo a vida Inteira Toma essa Vai Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Roque do Faustino Alô Daniel E a primeira dama E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não quis Se atender A melhor Sensação Que eu Já Senti Foi ver Que nem Doeu E eu Te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô Feliz Tá feliz, tá? Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô Solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Por mim Depois Hoje eu decidi Não vou ficar Correndo atrás De quem não gosta Mais de mim Fala pra ela Que ela ainda Corre atrás dele Se vencer Eu vou procurar Alguém Pra mim Fazer feliz Vai ser melhor Assim Eu vou atender Todo mundo Mas isso vai Passar Calma Bora dançar Um pouquinho Já ando falando Que eu falo muito Né rapaz Só espero Que você Encontre Alguém Melhor Que eu Mas eu falo É mesmo Porque eu Atendo Todo mundo Melhor Que eu Joãozinho De São Miguel Um abraço A galera De Mãe do Rio Galera de Pichuna Raí Raíara Taís Taís E o Wagner Ruben Muito leve Ruben De Cachanel Eu pago Pra ver Que você Tinha feito A escolha certa Já que você Diz que O meu amor Malpresta Vou procurar Alguém Pra me fazer Feliz Já que você Não quis Tomara Que ele Nunca Faça O que você Me fez Que a sua Indiferença Também Já cansei Segue a sua Vida Cabo alto Elétrica Rafael Lucas AutoCenter Micael Amanda Todo mundo Aqui curtindo Lá de Paragominas Tomá Simão Qual de nós Perdeu Mais tempo Na vida Qual de nós Deixou Primeiro De sonhar Quero te dizer Amor Dessa Dessa solidão Que existe Em nós Pré-lunche Pérola Farias O abraço Porto Moreira De São Miguel Tanádia Em nome Do que foi Em mão do que será Esse amor Que já não pede Mais nada Que se apre-lunche Que se apre-lunche DJ Alex DJ Alex Virtual E o Bob Do que é Luísa Teu esposo Tá te esperando Minha filha Esse amor Isso vai dar Que se apre-lunche Por favor Não implora E não pede perdão E não pede perdão Fala pra essa mulher Vem aí Silvano Empresário Por favor Por favor Não implora Que o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Que o homem não chora Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás E as alianças que contam E eu, YouTube, Carlos Do Deposto JC E toda a galera de Nova Timoteu Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração E aí, Boris! Moleque do Marajor Mais pobre Alguém achou aí O chave de moto Não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão É o Carabao São Miguel do Guamato Massimo Vem adeus Vem adeus Vem adeus Vem adeus Alguém que eu quero tanto A enfermeira A enfermeira de Capitão Poço Jamine E com todo mundo aqui Vem adeus Tava no vento Sussurra seu nome Carabao Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Ronaldo do Corre e o Coyote Já falei muito, meu irmão Diga para mim onde ele se esconde Viva, espera e vou O que eu quero tanto Gurgília, sessão do vereador Aloysio Amaral de São Domingo do Capim Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lidos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Falginei Bototaxi E o Edivan, Carlinhos, Egeane, Vitória O Luan e a Badalena DJ Breno Moral Pensamentos Lidos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Alô galera de Santa Maria Preciso encontrar de uma vez Uniprey e toda a família Play Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Canal no YouTube DJ Tom Massimor Eita Carabao Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E aí o Danilson Show e a Genaíra E dançava eiei E aí o Luan Luiz Aís Bebida aí Uma vez mais lindo Subia a minha atenção E numa festa de aronda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Janeiro Eu dançava de falar Foi o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de mim E amigo Lucas Luan Luana Luciano Tamires de Paragomiras DJ Edson Guerreiro Sempre do Carabao O beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E a família Matheus Falou o rei do copo E o céu do amigo do Capim Diz pra mim o que é que eu faço Pra você confiar Eu gosto tanto, tanto é de você Meu amigo Cleito João Paulo de Mãe do Rio Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Compasso firme Foi sem querer Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco Minha amiga Ricardo E toda a família Pressão E do Miri Marizal E você esteja Mano E a galera de Castanel Diogo Milson e o Alex A você me dediquei E meu amor te entreguei E aí Bidec Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga E aí Ronsinho E o Cauê Se aqui com a gente Te amo ainda E a Lígia Lorena Preciso tanto de você Iris Ribeiro E a Lani Ribeiro Doido Se não sei viver E o Hugo É Carabao Nas horas mortas De cada dia Ronsinho da Mígia E a galera Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades É o Paine Nos olhos meus Atenção A felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites No frio Mergulhado na solidão E na dor Essa dor Que sinto A dor Reunião depois Que me faz em tudo pensar Por não ter que olhar E o Chavo Rezende Felipe Mike Danício Barro Gabriel Soares Por não ter Que olhar Joelma Cláudio Alcione Primeira Rua Agora gente Vamos dar um tempo Aqui do abraço Que tem muita gente Que quer curtir Dançar aqui o baile Viu Toda essa dor Passaria Dá uma segurada aí Tá bom Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter Valocas Por não ter Valocas Valocas Todo amor que eu tinha Na vida eu te dei E até meu modo de vida Eu modifiquei E recebi de você Um adeus No outro sonho E vi sumir Aos pouquinhos O meu maior sonho Mas acontece Que um outro Alguém eu achei Que me respeite E me ama Como eu sempre quis E mostro até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Uh! E recebi de você Um adeus No outro sonho E vi sumir Aos pouquinhos O meu maior sonho DJ Valmixi Todo rapaceado aí Da Vila França Acontece que um outro Alguém eu achei Que me respeita E me ama Como eu sempre quis Josemar Pabllo E a primeira dama Joselene Curtido Carabao Eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Joselene O MP Leandro Vianda O Iago Carozinho Gererê Os cachorros do aeroporto Carabao Você sente vontade de chorar Peça ao DJ Jorge, a sua esposa é de Paragominas Feche os olhos pra sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor se completar Por favor, não diga tantas vezes não Oh, não Alô Tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Atenção 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 Você que perdeu sua bolsa Com dois celulares dentro Uma bolsa feminina O rapaz achou aqui e veio deixar aqui Esse aqui Já tá O nome dele tá escrito no livro Atenção Atenção Você mulher que perdeu uma bolsa Tá aqui na mão do morta dela Com dois celulares Eu acho que é do marido Eu acho que é do marido Um ETL do marido Vou te amar Meu anjo Tem que saber Cadê a foto? Vou te Que cachaça é essa mulher que tu tá bebendo? Mas eu não posso Um momento tão perfeito Por favor, não vá Não curte Bora, amor Agora que já já tem seu vídeo Pois é, Santiago Até de manhã Se amor maior me diga Já fiz em tuas mãos Rafael Vidal Foi pedindo um iPhone branco Tem recompensa? Quem achou? Ah, ah, ah Caramba Caramba O furioso do Marajó E pós de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Você é a minha vida Vai até cinco da manhã? Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Vai até cinco da manhã A nossa festa Não é só com um Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você Não me peça pra parar E a Rose Cássio de Capitão Poço Alotone Barros Casa tá com ele Namorando com você Eu amo ele e você Nosso amor Um caso complicado de se entender Máximo Por que razão O nosso amor é lindo e grande O encanto Não imagino amor Tira história No caminho Tira histórias de J.J. Guílio Passetti E o Renan Mesquita E o Tchac 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 A gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez. Canal no Youtube DJ Tom Massimo. Carabal, o som mecânico que atrai multidões. Te cantar na canção, te cobrir de paixão, e tocar em tuas mãos, descobrir sensações, e curtir pop e som, pra dançar esse som, e sentir teu coração. Quem achou o A03 aqui, o dono tá aqui ó. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, ser o melhor de tudo que eu vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, eu vou pedir pro pop e som tocar, todas as canções que um dia eu fiz pra ti. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar, eu vou pedir pro pop e som, pra dançar esse 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 som. Será que tá pressão? Todas as vezes que você me amou, eu me tocava aos teus pés, fazia as duras notas de amor, delirava de prazer. Te prepara que final do ano tu vai ter 32, 32 de um lado, meu irmão. Meu coração não sente mais saudade, faz agora que meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Meu amigo DJ Renan Mesquita tá na área, N e o seu grande amor curtindo o Carabao, tá aqui em São Miguel. Deixa eu abraçar a nossa equipe de segurança também, que está aqui fazendo a nossa segurança, a nossa brilhosa também, Polícia Militar. E a tropa do ônibus do Magrão, o Ailton da Vila Santo Tônio saindo voo. O Trator do Oriente chegou. Carabao! 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 Jey Tomassimo, sacode essa multidão Vai Jey Tomassimo, solta o som, aê Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer Agora é com você, fomem do alô Então prepara tudo que o carabal chegou Vai Jey Tomassimo, solta o som, aê Toque esse bregão pra essa galera enlouquecer Agora é com você, fomem do alô Então prepara tudo que o carabal chegou Valeu Doutor! Se você quer então vai Porque atrás não vou, não não vou Juro não te quero mais Porque me magoou, machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quis ser uma mulher Lá, 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 Esse carabal, meu irmão, quando toca, toca! Deixa o som te levar, a batida de rar Ela vai te levar, a batida de rar Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem Machista e tão superficial, acha que é ruim, um além Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar E a Manu do Juruna veio de Belém com o Chilcarabal! Alô, o Selma, o Sissão de Cacené e o Robô Metralha! Você ama e depois não quer mais E a galera de Salinas, sexta-feira tem Carabal, o Gabriel Martins e a Gisele Evitos Brinca, Caíque! Diz que garota chorando Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você, te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor Estrela guia, me carregue para onde vou Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria Ter você menina, maltratar meu coração E eu estava enganado, nós estamos lado a lado No fã clube, os empolgados da nave do som E quem achou o celular e o iPhone, rosa? Claro, capa verde, chega aqui, tem recompensa E não tem lá comigo, machucou o meu coração Por favor Por que? Você? Você me baixo? Carabal É o Carabal! Se você pretende Eu sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escondor Seu surfista, seu mergulhador Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor O povo tá estressado hoje, amor Eu fico olhando pro lado E o que faço Ação que não perdeu, hoje tem picante Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Cora Douglas Do Mercado Primos e toda a galera Ao lado do Rio E aí, Reino do Império Um abraço A Marieta E o Detilho Aqui do Carabal É o Carabal! 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 Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Eu quero saber se tu já me marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Lucas do Bartista na área Alô, Lucas! Um abraço pra você, garoto! Eu sei Lá de São Domingo do Capim Você me fez sentir Alô, Madrinha! Nossa doutora! Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Caixa Pop de Paragominas Um abraço! Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar É Carabal! Tudo que eu mais preciso É te conquistar Tô, 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 Tô O jeito que está não dá pra acurrentar Toda noite é mesmo história O mesmo palestrar Quem quiser acreditar Seus peixes não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desvio E a galera da van Tomei a sua Joel sem perdão Oh meu amor Meu corpo sentia falta Do seu corpo, do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sentia falta Do seu corpo, do seu jeito sedutor E o cunhado Lucas É ele que é o estressado? Super pop? Mulher é super pop, mortadela E seu bate É da família É o Lucas, é? Olha, nós precisamos O Toniel, é? Posso falar que nem ele lá, o homem? Alô Toniel Voando no excesso Voando no excesso Joel aí Seus peixes já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria Vai chorar aí Ai ele quer ouvir a voz do Sassá Jinguinho Oh meu amor Vocês não dançam não, rapaz É doida Do seu jeito sedutor Oh meu amor Bora, Sintiago Vem te embora, meu irmão Oh meu amor E adeus até ali, João O Tavarinho O Mike Olha, galera Bora, caceteiro Galera aí do Paranel J Saúde de São Miguel Bora, Sintiago Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho E ative o sininho Que saudade Do circo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento De o GDF Evolution Tocando vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens, esse tem moral com o TSEFI Revolution É mil grau o canal das aparelhagens, esse tem moral com o TSEFI Revolution É mil grau Nossa história não tem fim, faço tudo por ti Nossa história não tem fim, faço tudo por ti Toda cidade, ele tem moral, todo set que ele lança É pressão total, no top, no top de ele Ele tá falado, aonde a gente invade, ele tá em todo lado TSEFI Revolution, o moleque é bravo, o canal das aparelhagens, tá estourado TSEFI Revolution, o moleque é bravo, o canal das aparelhagens, tá estourado Ao descobrir que era amor, quando você sorriu Eu pude definir que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoidar, afim de farriar Afim de endoidar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal, dá da parelhagem Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria